Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Eletron Lá. No vídeo de hoje, esse climatizador da Britana, ele é o BCL 041FI que o mesmo liga, está funcionando aqui as funções no painel, porém ele não oscila. Está ligando, está fazendo todos os processos das velocidades, porém ele não está oscilando aqui. Isso aqui não está funcionando, certo? Então vou mostrar para vocês aqui no passo a passo. Liguei o mesmo, se você observar aqui está ligado. Liguei, certo? E quando eu venho aqui em oscilar, eu aperto oscilar, mas se você observar bem aqui, não oscila, não funciona. E às vezes ele dá até alguns estalos aqui dentro, fica dando uns estalos, indicando que parece que o mecanismo está quebrado, alguma coisa assim, mas o mesmo não funciona. Então eu vou desmontar aqui e a gente vai ver o que é que está acontecendo aqui, que o mesmo não está oscilando, certo? Lembrando que aqui no canal eu tenho um vídeo ensinando como você desmontar esse climatizador. Se você realmente quer aprender como desmontar esse climatizador, eu vou deixar um link aqui em cima ou vou deixar na descrição do vídeo de como desmontar o mesmo parcialmente, tá? Então vamos lá, aqui pessoal, eu já deixei ele até já mais ou menos desmontado para o nosso vídeo não ficar muito cansativo, tá? Vou tirar essa parte aqui, ó. Nós vamos analisar aí com vocês o passo a passo por que que as camaradas não oscilam. Bom, se vocês observarem bem, ele tem aqui o seu mecanismo, ele tem um mecanismozinho aqui, ó, que faz girar, certo? Então eu vou dar um zoom, que eu gostaria de mostrar para vocês como esse mecanismo funciona e se o mesmo está funcionando com esse ventilador ou não, certo? Vou mostrar para vocês aí o passo a passo para você aprender como mexer nisso aqui, tá certo? Se você observar bem, você vai ver que esse trilhozinho aqui, ó, ele está fora, tá vendo? Olha, ele está fora, ó, está solto aqui, certo? Então por isso que ele não oscila. Eu vou até ligar ele aqui agora novamente para vocês verem. Ó, liguei, agora vou oscilar aqui, ó, coloquei ele aí para oscilar agora e você vê que ele mexe aqui, ó, certo? Mas ele não, ele está solto aqui, tá vendo? Então vou desligar aqui o mesmo, vou desligar o mesmo, vou desligar da tomada. E o que que acontece, pessoal? Aqui, cada bichinho desse aqui, ó, você observar bem aqui, ó, cada bichinho desse aqui, e cada furinho desse aqui, ó, é responsável, ó, cada furinho desse é responsável por um desse aqui, ó, que é aquelas varetinhas verticals lá que ficam girando. Então o que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar todos eles no lugar aqui e apertar, certo? Olha aqui como é que eu vou fazer, ó, vou colocar um por um aqui Vou colocar aqui e vou ajeitando aqui, pode ser com a caneta, alguma coisinha Vou ajeitando aqui e vou colocando no lugar Interessante que seria Pode acontecer, pessoal, o seguinte, tá? Que você vai ter de colocar ele pra girar novamente, pra você encaixar aqui, tá certo? Isso pode acontecer. Mas aqui, ó, você já começou? Começou a colocar aqui? Se você já começou a colocar aqui, tá vendo, ó, você pode começar Você pode começar a colocar eles, ó, um por um, se você quiser No caso aqui, pessoal, eu tenho que fazer ele girar novamente Pra mim poder encaixar, tá certo? Então eu vou ligar ele aqui Certo? Vou ligar E vou pôr ele pra oscilar aqui, pra ele dar um lance lá, ó Certo? Aí, ó, deu o lance, parou Certo? E é a parte aqui, ó, que eu vou encaixar Aí agora aqui eu vou desligar ele, ó Desligar da renda elétrica também Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Você tem que ligar ele De uma forma que ele vai dar outro lance aqui E quando ele vai ficar uniforme aqui, ó Pra você encaixar tudo aqui no lugar Certo? Aí quando ele dá o lance Que você encaixar tudo no lugar É só você tá apertando aqui, ó Que ele vai encaixar novamente Certo? E também com a ajuda de uma caneta Você consegue Você consegue também Colocar ele no lugar Certo? Aí, viu? Aí, se você viu Conseguir colocar, tá? Então lembre-se Isso aqui eu vou passar pra vocês Lembre-se Que se ele não estiver encaixando aqui Você tem que deixar ele ligar E dar uma oscilada Até você ver Que essa parte aqui vai vir aqui Aí você encaixa todos no lugar Tá certo? Então agora nós vamos Eu vou colocando aqui no lugar E a gente E a gente vai fazer o teste aí Pra saber Se ele vai oscilar ou não Certo? Vou colocar aqui mais ou menos Só mesmo Pra testar pra vocês Tá bom? Então agora nós vamos ver Se esse camarada Se ele vai oscilar Ou não vai oscilar Vou ligar o mesmo aqui Na rede elétrica Vou ligar aqui Ligou E agora eu vou colocar ele aqui Pra oscilar E veja que agora Ele tá oscilando Tá vendo? Tá vendo? E agora sim Ele tá oscilando Como vocês podem ver Então é muito fácil Tá pessoal? Esse mecanismo Ele se solta com muita facilidade Tá bom? Então fique atento aí Fique atento a esse tipo de aparelho Que esse mecanismo Ele pode se soltar E você Acha que é uma coisa Muito difícil E não consegue fazer Mas aqui no canal A gente ajuda aí o pessoal A eles mesmo Tentar consertar seus aparelhos Tá certo? Então nós vamos ficando por aqui Lembrando que se você quiser aprender Como desmontar ele Eu vou deixar o link na descrição Pra você assistir Nos veremos no próximo vídeo Valeu!